A priori é a parte de baixo, não é de cima não, de cima é nos ombros. E essa parte de baixo que fica as plaquinhas, não deixando ninguém respirar. E aqui fica aquelas fibras que garra, a garra da autobor. Da abestose, né? Da abestose. Música Lembrando que a breia do Rio de Janeiro não está contra a tendência. Nós estamos contra o amianto, que mata. Quando nós íamos fazer limpeza lá, que é a vez que o serviço tinha terminado a produção, ia lá fazer a limpeza. Tinha três dedos de cimento lá no chão. A gente tinha chias, saco mais saco daquele amianto. Saco mais saco dos amiantos. E não tinha cipa. Depois de três anos que eu estava na Eternite, que eu entrei em 62, foi que colocaram a cipa. Só sacudia a roupa, saía muito pó. Eu sacudia a roupa para poder guardar ela, para poder no outro dia vestir novamente. E lavava ela uma vez na semana. Lavava ela, trabalhava a semana em toda com aquela roupa. Era muito pó. Não, eu converso, às vezes, quando eu vou lá, que eu vou pegar o cartão, às vezes eu vou na doutora lá. Às vezes tem uma turma lá, eu sento com eles e converso com eles. Cuidado com o amianto, com o amianto. E eu estou com problema no pulmão por causa desse amianto aí. Aí eles ficam tudo com medo. Ficam morrendo de medo. Porque as pessoas tentam respirar, não conseguem respirar. Não conseguem. Placa pleurais do pulmão na pleura. É terrível. Terrível. É a que a senhora tem, né? É a que eu tenho.